Música Ó Paulistinha bonita, vem conhecer a terra onde nasci O meu Rio Grande Alcaneiro, Estado Brasileiro, vou mostrar pra ti Quero que tu conheça esta maravilha coberta de azul Este céu que mora, Deus, é como os olhos teus, é o Rio Grande do Sul Este céu que mora, Deus, é como os olhos teus, é o Rio Grande do Sul Vem conhecer a capital do Porto do Sol Esta beleza prende como anzol Todo encanto que teus olhos veem Vem, Paulistinha, vem comer um cacho de uva Vem ver a neve que parece chuva E uma noite de lua também Música Ó Paulistinha bonita, vem conhecer o céu da minha terra Beber o copo de vinho, ganhar o carinho do povo da serra Vem conhecer a fronteira e os verdes campos cobertos de azul Vem conhecer os brigais e não sair jamais do Rio Grande do Sul Vem conhecer os brigais e não sair jamais do Rio Grande do Sul Vem, Paulistinha, vem correndo, não precisa luxo Fazer amigo do solo gaúcho E diz pra sempre que aqui vai ficar Vem, Paulistinha, respira fundo a própria natureza O meu Rio Grande é feito de beleza Para o encanto do teu lindo olhar Música Ó Paulistinha bonita, eu vou te ensinar a tomar meu chimarrão Comer churrasco gostoso, o mais famoso pela tradição Vem conhecer lindas praias, que verá o Atlântico coberto de azul Lindo como o teu sorriso, é um paraíso Rio Grande do Sul Vem, Paulistinha, ver meu Rio Grande das tradições Provar o clima das quatro estações Verão, outono, inverno e primavera Vem, Paulistinha, ver o Guaíba de beleza infinda E além de tudo, Paulistinha linda Meu coração cheio de amor te espera Vem, Paulistinha e volveu Vem, Paulistinha e velveu Vem, Paulistinha, ver o Guaíba de bile Vem, Paulistinha Vem, Paulistinha, ver o ego Vem, Paulistinha, ver o que ele cannot